Oi, tudo bem? A gente está na nossa série Aconselhando e hoje nós vamos falar sobre uma perguntinha que chegou aqui e você pode mandar a sua pergunta, não precisa ficar constrangido, não precisa pôr nome, para o blog bispafe.gmail.com ou no direct do Instagram ou no Facebook, nós vamos fazendo as séries e vamos respondendo. A pergunta de hoje foi a seguinte, meu marido tem a seguinte postura, se nós não namoramos à noite, ele não fala comigo o dia inteiro, o que eu faço? 1 Coríntios 13 fala assim, o amor ele é paciente, ele é bondoso, ele não tem inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata. Essa história para boi dormir, de que eu estou te maltratando para te ensinar em amor, ó, não cola, tá? Porque se alguém te ama, eu não vou maltratar alguém que eu amo, se eu amo, eu vou cuidar bem. O amor, ele é paciente, o amor, ele é benigno. Agora, tudo tem os dois lados. Será que você toda vez não quer namorar? E ele está te dando um recado silencioso, de que isso está enchendo a paciência dele? Você precisa se auto avaliar. Se não, se você é uma mulher presente nas tuas, né, todas as tuas funções dentro do casamento e ele numa, num momento esporádico ou do teu período ou por algum motivo, você não pode ter intimidade e ele te pune dessa maneira, você não pode se sujeitar a isso. Como que você não se sujeita? Ignorando também e contestando, confrontando, falando eu não gosto. Por que que você está em silêncio? Eu não gosto. Se ele não quiser falar com você, manda mensagem no celular. Se ele não quiser mandar mensagem no celular, deixa na caixa postal. Se ele não quiser a caixa postal, escreve uma carta pra ele. Mas, cerca ele de todos os lados até ele ouvir que você não gosta dessa postura dele. Certo? Então, você precisa quebrar esse padrão de comportamento que ele usa pra te chantagear. Aí você, não sei, né? Tô deduzindo. Aí você pega no outro dia e faz, porque ele te puniu. Então, você tem que tomar cuidado pra ver se você não tá alimentando isso nele. Ah, e por que ele não falou comigo o dia inteiro, eu pego e faço. Ah, então só quando ele queria, sem fazer, sem ter essa atitude. Você tá reforçando o comportamento ruim dele, entendeu? Então, é melhor que você se programe na sua intimidade, né? Sei lá, o dia de namorar, chega em casa um pouquinho mais cedo, dorme uma horinha, toma um banhinho, já esteja preparada pra aquele momento, pra que isso não aconteça. Então, tenha sabedoria, né? Agora, se você reforça o comportamento negativo, então quer dizer, ele não falou comigo, aí eu tenho intimidade, ele vai entender o quê? Ah, ela só tem intimidade comigo quando eu fico o dia inteiro sem falar com ela. E no fundo, ele tá interessado em você. Isso que é o importante, né? Ele tá te procurando, ele tá, ele te deseja, ele te quer. Então, veja o que que tá nessa disfunção, mas não aceite esse tipo de conduta, ela não é boa, ela não é saudável, mas existe maneira de você desativar isso através da tua sabedoria como esposa, tá bom? Essa é a minha dica pra você, espero ter te abençoado. Acima de tudo, ore pelo teu marido, interceda pelo teu casamento, ore pra que toda opressão, espírito de intriga, de contenda, não tenha espaço dentro do seu lar, pra que esse padrão de comportamento dele não esteja presente no seu dia a dia, te fazendo, te causando dor e sofrimento, tá bom? Deus te abençoe e você que quiser outras dúvidas e o aconselhamento, aqui você manda aqui pro nosso e-mail e nós vamos respondendo aqui na nossa, no nosso canal, nas nossas gravações. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.